E a polícia rodoviária apreendeu mais de 400 quilos de maconha em Presidente Epitácio. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante. Durante fiscalização na rodovia Raposo Tavares, os policiais desconfiaram de um motociclista que mudou a rota após ver a polícia. Depois de abordado, foi constatado então que ele estava com dinheiro e disse que o valor era referente a um aluguel recebido de um rapaz e levou a equipe ao endereço. No local, os policiais sentiram o forte cheiro de maconha e encontraram os tabletes da droga dentro da casa e de um carro também que estava na garagem. O rapaz segue preso à disposição da justiça.